Olá pessoal, aqui acompanha o canal Abelhas de Mimacatinga, peço por favor para assinar o canal. Pessoal aqui é um pé de mari, estamos na beira do Rio São Francisco, fazeiro na Bahia, e vai ficar muito barulho, tem muito vento, tá? Não tem como a gente, só se fosse uma câmera de alta precisão, aqui a gente, vendo aqui as abelhas, tem ápice aqui, aqui vem alguma abelha nativa, não estou vendo, já estamos tirando a câmera aqui, está ventando muito a região da chuva. Então, vamos olhando aqui, o rio tem muita água, só liberar água, que está chegando aqui no calçadão, aqui, para a gente dar uma olhada pessoal aí, muita água mesmo, ele já baixou um pouquinho, acho que diminuiu um pouco, porque aqui, semana até vai chegar nesse parquinho aqui, mas você vê que ali, está perto d'água. Lá está o símbolo daqui, entre as duas cidades, que é aquela ponte ali, aquela ponte era a parte móvel, e infelizmente o pessoal não respeita, aqui não é Inglaterra, aqui não é França, nem Itália. Se fosse ali, não tinha feito o que fizeram, é que lá era para subir, para o vapor passar por baixo. Então, aqui é o nosso velho Chico, Rio São Francisco, ele tem 519 anos, sabido pelos europeus, portugueses, existência, não sabemos, é o rio inteiramente nacional, por isso é chamado Rio de Interação Nacional, é uma riqueza, só que esse rio aí também tem uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que ele está assoreado. Eu acho que eu vou vir pescar amanhã aqui, aqui ó, tem uma área que dá para pescar ali, dali de cima, naquela parte ali dá para pescar, só tem que ter cuidado, que aqui fica o pessoal nadando, tem canoagem e tudo, ali está passando o rapaz. As árvores ali na frente, está dentro d'água, tá? O rio está com, a barragem só vai tentar com uma vazão muito grande para manter o complexo hidrelétrico de Palma Afonso, que começa em Itapariga, lá tem umas 5 hidrelétricas, tem a hidrelétrica de Xingó, que é a última barragem, chegar na foz do rio, mas está assim, bonito, hoje está muito bonito aqui, mas o rio a gente não pode esquecer, apesar de ser o rio, talvez o rio mais importante que nós temos dentro do Brasil, não é o maior rio, o rio Amazonas é o maior, sabemos disso, tem outro rio também, outro rio também totalmente nacional, mas não como o rio São Francisco, na Serra das Canastras, no estado das Minas Gerais, mas é um rio extremamente importante esse rio, mas ele está assoreado pela ação humana, aqui, numa pós-graduação, eu disse para um professor, de ciências políticas, que ele perguntou, ele quer saber, e perguntou diretamente para mim, o que era Petrolinhos Vazeiro, eu disse que era um bolsão de desenvolvimento circundado por um cinturado de miséria, ele não gostou, ele tirou minha nota, depois reconheceu, veio pedir desculpa, fez o que muitos professores fazem, não gosta que o aluno responda a pergunta, da maneira que ela deveria ser dada a resposta, foi isso que aconteceu, ali é uma ponte muito movimentada, ali é uma ilha chamada Ilha do Fogo, aquela parte lá na frente, ali é muito comum acontecer, abelha chegar ali, esse ano não, esse ano não teve concorrência de abelhas, e lá lá toda a Petrolina, ali é a parte velha de Petrolina, chamada Indústria dos Coelhos, aquela parte lá, a ponta para cá, ali é a burguesia de Petrolina, aqueles prédios, moram naquela parte ali, tá, por a parte da Orla, que é proibido, terminamente proibido de construir nas margens do rio, mas o pessoal constrói. O que eu estou achando aqui legal é que eles estão plantando algumas plantas da Caatinga, aqui, da beira de rio, para fazer as matas ciliar, ali na frente, na frente já fica o campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco, o campus Chuazeiro, esse prédio aqui eu nem sei o que que é, que aqui era, só lembrando, essa parte aqui era a parte portuária, essa parte aqui é, isso aqui era onde atracava o vaporzinho, que ia até Pirapora, em Minas Gerais, e foi desativado, né, isso é uma coisa do passado, que o rio poderia ter, ser utilizado numa navegação pequena, né, não ligando em desembarcações, mas até porque ele é raso, tem a parte mais funda, é lá em Xinguó, aquela parte de lá, que tem o, o segundo mais profundo quênio, do mundo, ou seja, quênios é com água, aqui tem quênios secos, nos Estados Unidos tem grandes quênios, mas aquilo ali é grande, então pessoal, fazer esse vídeo, esse vídeo hoje é o velho Chico, o tutorial, comentando para vocês, que a riqueza que, nós temos desse rio aqui, aqui no Vale São Francisco, eu vi uma, entrevista, uma TV, sei lá qual foi, não lembro, nem tenho interesse, mas, acho, 2017, dizendo que um cálculo, feito pelo pessoal, os engenheiros de Minas, que para revitalizar o rio, precisava de 30 bilhões, de reais na época, mas o que é que se vale esse rio? 30 bilhões é só o que aqui, é só petrolina, 30 bilhões, é só a fruticultura irrigada, só do município de Petróleo, sem contar as outras cidades, circunvizinhas, não vou nem colocar joazê, que também é outro potencial, em termos de fruticultura irrigada, que é a maior fruticultura irrigada, do país, é daqui, do Vale São Francisco, nós estamos no submédio, nós temos, toda uma parte chamada do médio, que é abaixo disso aqui, temos o Baixo São Francisco, que é de lá, da parte de Paulo Afonso, para baixo, que agora já começa, temos o Alto São Francisco, que é a parte mesmo de Pirapó, que eu falei, mas poderia ser revitalizado, o rio, aí no caso, precisa muita coisa, precisa fazer, plantio das matas ciliares, aqui era para ter muito, como tem ali na Ilha do Fogo, ali é em Gazeira, são plantas nativas, ali é outra planta nativa, agora ali é ninho, dentro da água é ninho, fazia tempo que a água não vinha a esse ponto, inclusive as pilastras lá, da ponte, a gente vê que elas estão com muita água, elas estão com nível, falta pouco, e está chovendo nas cabeceiras do rio, chamamos cabeceira, nome popular, na verdade, os afluentes, e deve descer muita água, e Petrolena está assim, está muito bonita, está desse jeito aqui a região, com chuva, aí certamente eles vão descer mais água, e estou pensando aqui, amanhã, aqui, o anzol tentar pegar, algum bicho, os peixes estão subindo, para piracema, de anzol é permitido, não pode jogar tarrafa, nem rede, usar rede, então aí gente, aqui para todo mundo que acompanha, tenho recebido muitos elogios, pelo trabalho, o canal, hoje tem gente aí, agora fazendo coisa, querendo copiar, não sei né, eu sou autêntico, eu disse e repito, mas, eu tenho uns vídeos aí, projetado, para fazer, sobre a região, sobre tudo isso, o canal fala de abelhas, aqui também, abelha é vida, água é vida, todas as vidas, dependem de água, então, a primeira coisa, que o pessoal pensa, quando vão fazer uma, uma viagem interplanetária, que ainda não fizeram, é se, esses outros planetas, possuem água, aqui mesmo, do sistema solar, então, tem essa questão toda, e, mostrando, as belezas locais, aqui, em tese, que claro, é mais construção civil, a gente mostra mais coisa, natureza, se sair daqui, mas existe, então, é um, é apenas, para mostrar para vocês, aqui onde eu moro, há 13 anos, moro no submetto de São Francisco, e, não sou fixo, não, posso estar aqui, daqui a pouco, posso estar em Nova York, não, não tenho muito interesse, posso estar em Londres, em qualquer lugar do mundo, sou assim, eu sou nômade, mas mostrando isso para vocês, a importância disso aqui, que isso aqui, para a região, isso aqui, é forte falar assim, do, do Rio São Francisco, uma grandeza dessa, tá, então, está tudo aí, a vista, e a coisa, então, como eu falei, vou fazer outros vídeos, esse próximo dia, eu tenho uns vídeos, interessante para fazer, tá, mas tenho recebido elogios, das pessoas, que dizem que o canal, é autêntico, isso aí, muita gente tem falado, tem comentado, sim, apesar de que, às vezes, enquanto aparecem algumas criaturas, comentando, o sabidão lá, do Ponte Igua, chamou de professor tolo, ele deve ser um expert, não sei em que, só que ele não mostra nada para ninguém, o duro é isso, né, que o cara fala, falácia, é fácil, e gogó, muita gente é forte, quer ver, é mostrar, na prática, é igual o rapaz, estava falando lá de Minas ontem, é do Rio, mas mora em Minas, é muito fácil, o cara criticar, é difícil é mostrar, porque criticou, e mostrar qual seria a saída, já que ele criticou, então fica o vídeo aí para vocês, do Velho Chico, é um vídeo bem diferente, dos demais que vocês têm acostumado, estão acostumados a ver no canal, é de cima da ponte, ponte que liga Petralenjo, Juazeiro e vice-versa, e aí